Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus o meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem comigo em vida Acostei E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como um fogo Espírito, Espírito, Espírito 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 Espírito, Espírito Que desce como um fogo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito Espírito, Espírito 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 Espírito